I hope you die in the fall Salve pessoal, beleza? Passando aqui no trailer do canal Estou aqui pra falar que esse canal é de animações do Caixa Studio Mas talvez, em um futuro tão provavelmente próximo, eu posso fazer de outras coisas Claro que é provavelmente, porque esse canal não está fazendo muito sucesso Mas, cuidar de três canais é bom, que dá bastante view e inscritos Mas como troco, ele também dá bastante cansaço pra gente, né? Mas já que é pra vocês, né, meus inscritos, vale a pena Vai encerrando por aqui o trailer do canal E fui, tchau